Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Eu fiz tudo pra você Você não deu ver Só que me desprezar nunca me deu amor Devia me esnobando, sempre se esquivando Enquanto eu medicava pelo seu amor Mas o jogo inverteu e agora estou aqui Feliz da vida Hoje é meu aniversário Eu vou curtir com as suas amigas Mas o jogo inverteu e agora estou aqui Feliz da vida Hoje é meu aniversário Eu vou curtir com as suas amigas Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Eu fiz tudo por você Você não deu valor Só que me desprezar nunca me deu amor Vem me desprezar nunca me deu amor Sempre se esquivando Enquanto eu medicava pelo seu amor Mas o jogo inverteu e agora estou aqui Feliz da vida Hoje é meu aniversário Eu vou curtir com as suas amigas Mas o jogo inverteu e agora estou aqui Feliz da vida Hoje é meu aniversário Eu vou curtir com as suas amigas Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Gostei de correr atrás de você O que eu tô na vida só me fez de otário Lembra aquele bolo que você me deu Tô comemorando meu aniversário Vai! Joga na pegada meu papai Joga na pegada meu beijota Isso é porro da massa só no paredão É pra terrorizar na frente do paredão Vai com a garota, tamo junto Joga na pegada meu beijota Cê é porro da massa, hein? É pra terror novo Joga na pegada do papai Vai! Vai! Camisa Calvin Klein Ela gosta e é meu tênis, lupa da raiva, curtindo na pós de KN Chegando na balada, eu nem acredito A mulherada doida, meu cartão sem limites Desce o Royal Salute, o Lebe e o Xandó Deixa de mil gojeitar e pra conta do Gasson DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E as novinhas agora vê a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer saber, é do poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca tá bombeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa Calvin Klein, o meu tênis É lupa da Rai Pancutino na podcaiene Chegando na balada, eu nem acredito As mina fica doida no meu cartão sem limites Desce o Royal Salute, um Blue Baby e um Xanon Deixa de mil conjeta aí pra contar do garçom DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar As mina gosta ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão Passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Passaporte dela pra contar do garçom Tamo junto Sai meu porra da massa ao vivo, hein? Sou certo, meu parceiro, mas não vou ter Tchau Vai, vai Ouçando o seu varelau Carlinhos e das Produções Vai Vida de Playboy é diferente, hein? E se forró da massa, apertando o ombro, bora já já, mas se detente Jogando a pegada, meu VJ na batida Restaurante, quanto certo, parceiro, vai o meu vídeo Oi, vida de Playboy é diferente, vida de Playboy é muito massa Agora só andar de jipe, só toma bebida importada Não dá ação pra ninguém, acorda a hora que quer E diz que vai pra faculdade Mas só sai pra dar rolê Vive só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma É só pra tomar uma, vindo de Playboy, hein? Ô, DJ Cabelete O swing tá no pescoço, ó Tá pegada Passa o jipe do meu cavalo O moral do Maranhão Oi, vida de Playboy é diferente Oi, vida de Playboy é muito massa Agora só andar de jipe Só toma bebida importada Não dá satisfação pra ninguém Acorda a hora que quer Acorda a hora que quer E diz que vai pra faculdade Mas só sai pra dar rolê E vive só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma É muito massa, velho Só pra tomar uma, toma um, vindo de Playboy Só pra tomar uma, vindo de Júnior, mas Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, chique dos gado Vai Só pra tomar uma, toma uma Ei Essa forró da massa, o swing do seu paredão Aterrorizou na frente do paredão Carlinhos e 10 Produções É moral É P Produções Não me quer as mãos Vai É P Produções, tá aí Foi joão Sucesso na Rádio Cidade, hein Vai Chegou A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu quem apanho, ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira É o valor da minha vida Gente sem ela nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu apronto, ela perdoa Eu tô pegando todo Eu tô pegando todo Nessa história, ela é adora E eu sou um vagabundo Eu apronto, ela perdoa Eu tô pegando todo Nessa história, ela é adora E eu sou um vagabundo Meu parceiro, dar um chujá É ter em relações O jogo estourou Você fala, Marcel, vivem O som do seu paradão A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu quem apanho, ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ela nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Eu apronto, ela perdoa Eu tô pegando todo Nessa história, ela é adora E eu sou um vagabundo Mas eu apronto, ela perdoa Eu tô pegando todo Nessa história, ela é adora E eu sou um vagabundo Mas eu apronto, ela perdoa Eu tô pegando todo Nessa história, ela é adora Aqui eu sou, na seboa Pronto ela pedeu Eu tô pegando todo mundo nessa história E eu sou um vagabundo A tal Guarac Primeiro ponto, nós dois sabemos não dar certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas do meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o mês Joga na percata do papai, vai! E quando alguém botar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permite amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permite amar outra pessoa Primeiro ponto, nós dois sabemos não dar certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber, não sei me expressar direito Mas do meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, eu vou seguir o mês Meu amigo Fernando e seu Fernando E quando alguém botar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permite amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão E se alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permite amar outra pessoa E quando alguém botar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permite amar outra pessoa Alguém tentar segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permite amar outra pessoa Alguém tentar segurar sua mão Essa é a voz da máscara de amor Vem a boa choradinha Coratão de santa, meu amor Vem pra você Recanto espetinho Faz deduz Bora lá Alô, onde são os Alex, fofinho? Minha turma boa de patos Isso é o nosso neném Amiga parceira Só se for amiga, solteira Amiga parceira Só se for amiga, solteira Bora xabu, 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 xabu E aí? E ela gosta muito de viagem Bote, gata, equipe e beija Mas sempre enquanto chamam amiga Discuta que namorada não deixa Nunca foi por qualquer conversinha E o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança E é fácil de ver quem sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez ela não vai sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer E mandar passar outro dia Que a frase do dia Amiga parceira Só se for amiga, solteira Amiga parceira Só se for amiga, solteira Amiga, amiga parceira Só se for amiga, solteira Amiga parceira Só se for amiga, solteira E ela gosta muito de viagem Bote, gata, equipe e beija Mas sempre enquanto chamam amiga Discuta que namorada não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Se o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança E é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez ela não vai sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer E mandar passar outro dia Que a frase do dia Amiga parceira Só se for amiga, solteira Amiga parceira Só se for amiga, solteira Amiga, amiga parceira Só se for amiga, solteira Só se for amiga, solteira Amiga, amiga parceira Só se for amiga, sou dela E amiga, parceira Só se for amiga, sou eu Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Bebo louco, mas eu tô largado Pois na noite dormi, vou emendar pra fazer churrasco O piso tá montado e gelada Eu já mandei limpar a piscina Ligar o faredão, galera na pressão Tem vida melhor, mas não presta E o Splem vai tirando onda Toma no coro e as tabinhas muito loucas Toma no scobit, Splem vai tirando onda Toma no coro e as tabinhas muito loucas Toma no scobit, Splem vai tirando onda 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 Toma no coro e as tabinhas muito loucas Toma no scobit, Passeiro manda um louco só Avisa pra galera que eu já comecei A calma no scobit, Passeiro manda um louco Toma no scobit, Passeiro manda um louco só Toma no scobit, Splem vai tirando onda Toma no scobit, Splem vai tirando onda Toma no scobit, Passeiro manda um louco só A melhor de Caicó Joga na pegada Cadê o Rebecau Peneus, meu garoto? Mara Xampu, Rádio Cidade A melhor de Curuto e região Mara Xampu, Mara Xampu Isso é Barroba Massa, hein? Parceiro João Lima, tamo junto Raparigueri, raparigueri Papai é raparigueri Eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri Papai é raparigueri Eu sou raparigueri Meu parceiro Carlinhos Ideias, produção Meu parceiro do Moral, tamo junto É nóis, é nóis Desde pequeno meu espelho é papai Eu fico imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunta o que eu sei quanto crescer Eu disse eu quero ser igual raparigueri Raparigueri, raparigueri Papai é raparigueri Eu sou bem safadinho Raparigueri, raparigueri Papai é raparigueri Papai é raparigueri, raparigueri Desde pequeno meu espelho é papai Eu fico imitando tudo, tudo que ele faz Mãe, mãe me pegou e você quando crescer Eu disse que eu quero ser igual o raparigueirinho Raparigueirinho, papai é raparigueiro Raparigueiri, raparigueiri, raparigueiri Papai é raparigueiri, eu sou raparigueiri E papai é raparigueiri, eu sou raparigueiri Raparigueiri, sou chão do bolo, raparigueiri Raparigueiri, eu sou raparigueiri P.M.N. Educações, não juros É pra terrorizar na frente do paredão P.M. Educações, não juros Sozinho na mesa de um bar Carente de margem e atenção Com os olhos cheios de lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei, disse ei Foi desce uma tocha e amor E uma garrafa de carinho por favor Aí veio o garçom se desculpar Falando que amor e carinho não tem no frizz e no bar Se não tem amor e carinho desce Cerveja e vinho Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Champanhe no baldinho E a mota, menininho E a mota, menininho E a mota, menininho Te encontrar Sozinho na mesa de um bar Carente de margem e atenção Com os olhos cheios de lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei, disse ei Foi desce uma tocha e amor E uma garrafa de carinho por favor Aí veio o garçom se desculpar Falando que amor e carinho não tem no frizz e no bar Se não tem amor e carinho desce Cerveja e vinho Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Champanhe no baldinho E a mota, menininho Se não tem amor e carinho desce Cerveja e vinho Desce, desce Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Champanhe no baldinho E a mota, menininho Se não tem amor e carinho desce Cerveja e vinho Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Champanhe no baldinho E a mota, menininho Se não tem amor e carinho desce Se não tem amor e carinho desce Se não tem amor e carinho desce Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Champanhe no baldinho E a mota, menininho Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Puma amarelinho Desce, desce Pensa que eu tô sofrendo Tô chorando Que vivo por aí de você falando Me lamentando pelos cantos Se enganou Por você não me rebaixo não Se isso for amor Me explica qual a razão De tanta dor Pra mim acabou Quebrei a cara pra me arrepender Mas o que cê plantou Cê vai colher E você vai ver E aí Não esqueça que é amor Mas, princesa, se for do seu jeito Eu não te quero pela metade Só te quero por inteiro Você vai me fazer falta Mas vai ter que ser assim A vida segue, eu não fiz nada Deus vai fazer o melhor pra mim O melhor pra mim Eita, Emily Rodrigues Luiz Carlos É, tentei fingir de tudo Mas não deu Se desfez pouco a pouco Desapareceu Se for Pensa que eu tô sofrendo Tô chorando E vivo por aí de você falando Me lamentando pelos cantos Se enganou Por você não me rebaixo não Se isso for amor Me explica qual a razão De tanta dor Pra mim acabou Quebrei a cara pra me arrepender Mas o que cê plantou Cê vai colher E você vai ver Não esqueça que é amor Mas me esqueça se for do seu jeito Eu te quero pela metade Só te quero por inteiro Você vai me fazer falta Mas vai ter que ser assim A vida segue, eu não fiz nada Deus vai fazer o melhor pra mim O melhor pra mim G.V. Produções Meu amigo G.O.J. Advogador E a Bucena de Teixeira Paraíba F.V. Produções Barrao Alves, Barrao Alves R.A. Produções R.A. Produções R.A. Produções Que já estou ouvindo de um bem complicado Se não se de amar, por enquanto não quero O meu coração anda tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois dos besos, doses de uísque A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Vejo um animal ferido com medo Por isso tem que me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo, é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos deixar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara do amor Anda tão assustado com a dor Feito um animal ferido com medo Por isso tem que me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo, é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Pega o aparelhão das primas Estouro 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 Vou dormir no banco de couro Janela é perto do solar E o porta-malas virou bar Vamos beber, que hoje eu tô largado Vamos beber, meu carro tá preparado Vamos beber, aumento o paredão Que hoje a salvia quer descer na tela Chão, chão, descer na tela Chão, chão, e com a mão não dá Eu disse chão, 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 chão Descer na tela, chão, chão E com a mão no paredão Eu disse chão, descer na tela, chão, chão E com a mão no paredão Eu disse chão, 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 chão Descer na tela, chão, chão Descer na tela, chão Índio Mídia, de Presidente Dutra Tamo junto, caro Passejo do CD de Santa Luzinha Meu carro virou bar Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Janela é perto do solar E o porta-malas virou bar Vamos beber, que hoje eu tô largado Vamos beber, meu carro tá preparado Vamos beber, aumento o paredão Hoje essa novinha quer descer Vai Eu disse chão, descendo até o chão Chão, chão, e com a mão no paredão Eu disse chão, chão, descendo até o chão Chão, chão, e com a mão no paredão Meu parceiro Inácio, viajou Ali, firma, te marca Viva Brasil, alonja que me vete Leandro Vieira, cheira o seu coração Oh, me diz que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu No mundo desaba e a ficha caiu Tô sofrendo, chorando, sozinho com sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Eu sou meu soma, peixe de drama E eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar E aí você some Você lembra meu nome Depresão tá querendo soma, desculpa desse jeito assim Pra ver, pra amar, pra amar Pra amar, pra amar Bora carroço, é esse local de vulgação Já joga,wechsel Só me amassar, menino Me diz o que você quer em mim Fala que tá sentindo saudade E que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já subiu O mundo desaba e a ficha caiu Tô sofrendo, chorando sozinho Com sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, eu quero te ver Sai da minha vida e vê se esquece Sou meu soma, deixe de drama E eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar E aí você some, nem lembra meu nome Depois volta que era soma Desculpa desse jeito assim não dá Sou meu soma Deixe de drama E eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some, nem lembra meu nome Depois volta que era soma Desculpa desse jeito assim não dá Pra ama, pra ama, pra ama Na minha liana, corre da liana Equipe e os transões de Caicó As soberanias Amor, tô te ligando nessa hora Pra te dizer que estou caindo fora Cansei, cansei de te amar sozinho Cansei de sentir falta de carinho Vamos dar um tempo Um tempo infinito Um tempo infinito Eu tô de caso sério Não quero mais mistério Vê se toma juiz Eu tô de caso sério com a farra Caso sério com a cachaça Hoje eu tô doido Amor, tô te ligando nessa hora Pra te dizer que estou caindo Pra te dizer que estou caindo fora Cansei de te amar sozinho Cansei de sentir falta de carinho Vamos dar um tempo Um tempo infinito Eu tô de caso sério Não quero mais mistério Vê se toma juízo Porque eu tô Eu tô Eu tô Eu tô de caso sério Com a farra Caso sério Com a cachaça Hoje eu tô noiva E amanhã a gente De caso sério Com a farra Caso sério Com a cachaça Hoje a gente Noiva E amanhã De caso sério Com a farra Caso sério Com a cachaça Hoje eu tô noivo e amanhã a gente De caso sério, toma Caso sério, com a cachaça Hoje eu tô noivo e amanhã a gente casa Esse é meu forró, meu parceiro Meu parceiro Chiquinho Nugado, tamo junto LB Comissão A Cidade, Amiratim Urutu Eu comecei a namorar E pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos da balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não foi fácil não É melhor mexer comigo é tudo do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Bora bebê, eu tô solteiro de novo Pra meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Bora bebê, eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Meus amigos voltei, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Joga na pegada, meu Deus Joga na pegada, meu Deus Joga na pegada, meu Deus Eita menino Vem a maldade Vem, 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 eu tiro o cerco em você Deixa que eu faço acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Chega e cai também Eu não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão E se você quiser pode me acompanhar Pra te dominar Fira a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver E vem Vem, 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 eu tiro o cerco em você E hoje eu quero e você sabe que eu gosto Vem, 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 eu tiro o cerco em você Deixa que eu faça acontecer E tem que ser assim pra me acompanhar Chega então vem Que eu não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão E se você quiser, passe Pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar, dar a bota por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, vou mudar de jeito que eu gosto E eu já quero e você sabe que eu gosto Vem, vou amar, super! Dundóquia Estática A sua clínica de estática de caicó Ateliê Monaclão Eu uso do Brasil Eu tô assim querendo Olha novinha, vem aqui, vou te mostrar Meu instinto animal, que é fenomenal Olha novinha, se você pagar pra ver Vou te ensinar, você vai ver Olha novinha, vem aqui, vou te mostrar Meu instinto animal, que é fenomenal Olha novinha, se você pagar pra ver Vou te ensinar, você vai ver Vou te ensinar a dançar, você nunca viu igual Vou te ensinar a dançar, você nunca viu igual Eu disse a ponta, bateu, deslizou e a mãozinha vai descendo Eu disse a ponta, bateu, deslizou e a mãozinha vai descendo Eu tô assim querendo Eu disse a ponta, bateu, deslizou e a mãozinha vai descendo Eu tô assim querendo Natal feste, meu parceiro, tô de festa, tamo junto Você me forró da massa, não me diaria, produção E se joga na pagada pro papai Vai! Olha novinha, vem aqui, vou te mostrar Meu instinto animal, que é fenomenal Olha a novinha, se você pagar pra ver Vou te ensinar, você vai ver Olha a novinha, venha aqui, vou te mostrar Meu estrutura, irmão e a fenomenal Olha a novinha, se você pagar pra ver Vou te ensinar, você vai ver Vou te ensinar a dança, você nunca viu igual Vou te ensinar a dança, você nunca viu igual E aí, aponta, vai Eu disse, aponta, bateu, deslizou E a mãozinha vai descendo Tô, tô, tô Eu disse, aponta, bateu, deslizou E a mãozinha vai descendo Tô, 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 tô assim Eu disse, aponta, bateu, deslizou E a mãozinha vai descendo Eu tô assim Eu disse, aponta, bateu, deslizou E a mãozinha vai descendo Eu tô assim Que arendo, hein? É o parceiro Lucas Rodrigo, 2016 Tamo junto É o parceiro Márcio Costa, Corraz Navas É o parceiro Jean Souza Patrocínio Vinícius do Forró, tamo junto, tamo junto